Olá pessoal! Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma mudança que eu e a minha mamãe fizemos na minha casinha da barra. Como você sabe, eu ganhei uma boneca nova que eu gostei muito e eu já fiz o review aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou estar deixando o link aqui em cima nos cartas, ok? Bom, eu ganhei essa boneca e o nome que eu dei pra ela é Nicole. Eu queria que ela tivesse um quarto bem especial pra ela na minha casinha da Barbie. Só que eu olhei e vi que não dava pra tirar nenhuma boneca que mora na minha casinha da Barbie pra poder colocar ela. Por isso, eu observei que tinha várias coisas dentro dos criadinhos aqui que eu já mostrei pra vocês no vídeo da minha casinha da Barbie. Tinha duas portinhas nesses criadinhos aqui, que são a base da minha casinha. Tinha bagunças lá dentro que não serviam para nada. Aí eu tirei, com a ajuda da minha mamãe, eu tirei as portinhas e as prateleiras que tinham lá dentro, arrumei todas as baguncinhas que tinham lá dentro e fiz dois espaços diferentes. Aqui eu fiz um salão de festa, que eu coloquei as coisas da festa de aniversário, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Se você ainda não viu, assista esse vídeo também. Aqui eu coloquei as duas cestinhas Shopkins que eu tenho, que são das Barbies fazerem compras e o carrinho de supermercado. Então, pessoal, agora eu quero mandar um beijo para Luna Nunes, Laila Martins e Duda Augusto. Um beijo, lindas! Agora, vamos conhecer o quartinho da Nicole. Bom, pessoal, então vamos começar o tour pelo quartinho da Nicole. Bom, eu vou começar lá do fundo e aqui dos lados. Bom, lá no fundo eu tenho aqui uma prateleira que eu e minha mamãe fizemos. E em cima dela tem essa nécessaire com as maquiagens da Nicole. Também tem o notebook dela. E o fone de ouvido. Aí embaixo tem a mala dela com as roupinhas. Aqui tem esse puff com encosto, que ela senta na penteadeira. Em cima da penteadeira tem o celular dela. O pentinho. E também esse radinho para ela ouvir as musiquinhas. Dentro tem várias coisas, ó. Vou mostrar para vocês. Olha que monte de coisa. Aqui tem esse chiclete que ela sempre tem que mastigar. É o que ela mais gosta. Aqui tem uma tiarinha. Aqui tem esses dois enfeites de cabelo. Aqui tem algumas balinhas de pirulitos. Uma maçã. E esse ursinho super fofo. E aqui, essa gominha. Muito legal. Bom, agora vamos para este lado. Neste lado tem essa televisão aqui. Que colocou na parede. Embaixo tem o controle remoto da televisão. Aqui embaixo também tem esse ganchinho. Onde coloca essa bolsinha dela. Muito linda. Embaixo tem os dois pares de sapatinho dela. Que é um salto e uma sapatilha muito linda. Aqui no chão tem esse tapetinho. E ela tem essa gatinha. Que ela gosta muito. Que gosta bastante de ficar em cima desse tapetinho. É a princesa. Miau. Aqui debaixo da cama. Eu guardo. Este tapetinho aqui. Dela fazer a aula dela de yoga. Que foi a minha mamãe que fez para mim. Com EVA. Para fazer esse tapetinho pessoal. Eu imedi a boneca. Deixando os pezinhos dela para fora. Não muito largo. E ficou um tapete perfeito para ela fazer yoga. Aí eu enrolo e guardo debaixo da cama. Aqui também tem esta malinha aqui. Super bonitinha. Que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Para levar as coisinhas de yoga dela. Também tem a mochila dela. Olha que lindinha. E aqui tem a caminha dela. Que foi a minha mamãe que fez sobre medida. Olha que linda. Aqui tem esta caminha. Com esses dois filhotes de gatinho. Que ela tem. É o moreno e a Vilma. Eles são muito brincalhões. Aqui na parede. Tem estas cortinas. Que foi a minha mamãe que colocou. Só para fazer como se tivesse uma janelinha ali. Então pessoal. Agora eu quero mandar um beijo para Letícia Gomes. Um beijo para também Sofia Leitão. Um beijo. E também para Isabelle Moelinete. Um beijo lindas. Bom pessoal. O vídeo de hoje foi o tour pelo quartinho da Nicole. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de mostrar para vocês. E a Nicole também gostou muito. Se você gostou. Deixe o seu like. Não se esquece mesmo. Porque eu fico muito feliz de ver que vocês estão gostando dos meus vídeos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não se esquece mesmo de deixar o seu like. E um beijão. Genentesco para todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.